MÚSICA Cadê aquelas barras de cereal? Ah, você quer aquelas com açúcar ou sem açúcar? Eu achei que nenhuma delas tinha açúcar. Umas tem açúcar, mas é açúcar orgânico, puro da cama. Isso é o melhor pra você? MÚSICA 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 Afinal, onde elas estão? Ah, mas quando... Polícia! Para a polícia! Polícia! Para o chão! Para o chão! Todo mundo no chão! Pessoal, calma! Pessoal, calma! Pessoal, calma! Pessoal, calma! Pessoal, vocês erraram de casa! E esse é um engano! Vai, vai, anda! Nem pense em dar uma de herói, hein? Vai lá pra cima e pega as coisas! Vai! O quê? Mãe, por que a polícia está roubando a gente? Por que eles não são da polícia? Você! Qual o seu nome? Qual o seu nome? Desirée! Desirée! Desirée? Me fala o código do alarme ou eu mato o seu pai! Calma, é seis, sete, oito e um! É esse o código, Desirée? É... É esse o código? Eu tenho que matar o seu pai pra você saber que é sério! Não, não, não! Não, não! É esse o código? É esse o código! Obrigado, Desirée! Você fez a coisa certa! Quer saber? Você parece ser uma garota interessante! Quer conversar um pouco? Não, não, não! Não, não! Deixa eu, rapaz! Solta ela! Se você me falou o que você quer, me diz o que você quer, eu dou pra você o que você quiser! Solta a minha filha! Por favor, solta! Não! Não! Deve ser só mais um alarme falso. Desculpe o incômodo. Temos uma reclamação de barulho... A casa pertence a Donovan e Trisha Watson, uma filha, menina de 17 anos. Parece invasão domiciliar. A casa está toda cercada. Os bandidos ainda podem estar lá dentro ou podem ter fugido a pé depois de atirarem no segurança. Temos que agir como se ainda estivessem lá dentro. Fiquem prontos. Acordado, Street? Atirarem em tudo que se mexer, entendi. Estar pronto para tudo. Estar pronto para tudo. Metro Swatch! Polícia de Los Angeles! Metro Swatch! Recinto limpo! Vai! Sala de jantar limpo? Tudo limpo! Cris, saindo? RRim saindo! RRim saindo! NÃO! Por favor, deixe minha família em paz. Estruíte. Eu vou com ele. Polícia! Abaixem as armas. Fiquem aí. Ah, mas não sou agora. Como vou saber se são mesmo da polícia? Senhora, somos da polícia, da equipe da SWAT. Só solta essa faca e se afasta da menina. Mãe, está tudo bem, a polícia. Tchau, tchau.